Legenda por Sônia Ruberti 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 E como referência para a aula de hoje, vamos utilizar o guia Indicadores de Programa, um guia metodológico, escrito pelo MPOG, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e escrito em parceria com a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégios. E está disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem, é de acesso público, é um documento público e teremos como base os capítulos, o capítulo 3 e os anexos 1 e 2. Ainda a gente pode citar também o trabalho de Silva e Souza, o livro intitulado Políticas Públicas e Indicadores para o Desenvolvimento Sustentável, disposto lá na minha biblioteca, que você pode ter acesso utilizando o ambiente virtual de aprendizagem e aí nesse consultar o capítulo 3. Então, como referência básica para a coleta de dados, existe o Sistema Estatístico Nacional, que é o organizado, estruturado e definido em lei, a Lei 6.183 de 1974, ou seja, desde 1974 a gente já tem uma regulamentação acerca da produção de estatística no meio público. E esse artigo, o artigo 1º dessa lei, ele cria o Sistema Estatístico Nacional e vai ser composto por todas as instituições e as órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta, seja federal, estadual ou municipal, bem como as entidades que, apesar de natureza privada, são fomentadas por recursos públicos, com auxílio de cofres públicos. Agora, a quem compete gerenciar tudo isso? Ao IBGE. Mas, de certa forma, a gente pode representar aqui as principais fontes de estatísticas e indicadores. Por exemplo, como instituições federais, a gente tem o IBGE, o IPEA, instituições não governamentais, FGV, FIP. Então, quando você vai pesquisar o valor de um veículo, você usa a tabela FIP. Ela contém informações e dados e indicadores em relação a veículos. E esses dados dispostos, tanto nessas instituições federais, quanto não governamentais, bem como entidades subnacionais, como CEA, DEPARDES, que são instituições estaduais, elas competem a descrever os principais temas, seja sociais, econômicos, infraestrutura, etc. Bem como outros temas, segurança pública, no meio ambiente tem agricultura e pesca, entre outros. E compete ao IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a responsabilidade por organizar e gerenciar e produzir direta e indiretamente informações ao Sistema Estatístico Nacional. Então, é de responsabilidade do IBGE. Por isso que, por exemplo, quem faz o censo é o IBGE, uma das maiores fontes de dados acerca das políticas públicas e impacto na sociedade. Mas a gente pode relacionar, de acordo com o tema, por exemplo, a educação, a maior fomentadora de dados em relação à educação é o INEP. E você pode consultar esses dados no site do INEP. E lá você vai encontrar, além de dados sobre os alunos, sobre os docentes, o desempenho escolar, avaliação das instituições e etc. Quando a tua temática é ciência e tecnologia, a gente tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem o CNPq. E aí, lá você vai encontrar produção científica, recursos que foram aplicados, patentes, indicadores em relação a essa patente. Por exemplo, qual instituição brasileira que desenvolve o maior patente. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, existe o próprio Ministério, que você pode encontrar lá na página desenvolvimento.gov.br, que vai produzir estatística quanto ao comércio, seja comércio interno, quanto comércio exterior e serviços de produção. Então, se eu quero verificar, por exemplo, como está a produção ou dados relativos a determinado setor de produção, eu posso encontrar nesse site. Quanto ao desenvolvimento social, eu tenho o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério das Cidades, que estão disponíveis nesses sites. E vai conter, por exemplo, indicadores como indicadores de pobreza. Então, se eu quero estabelecer, por exemplo, um plano de ação para tentar melhorar a pobreza no meu município. Ou, como governo, um programa macro para o Estado. Então, eu posso utilizar indicadores já desenvolvido pelo Ministério e aí, em cima desse, trabalhar ações e validar se aquelas ações teve uma evolução ou não ao longo do tempo, mensurando esses indicadores. Se eu tenho um indicador A e ele dobrou, ele melhorou a métrica, foi produtivo ou não. Quanto a Direitos Humanos, Secretaria Especial de Direitos Humanos, que fala sobre a promoção de direitos humanos, pessoas com deficiência, pessoa idosa, criança, adolescente. O Ministério da Economia, e aí pega o Ministério da Fazenda, o próprio Branco Central, IPEA, FIP, FGV, vão produzir as estatísticas e indicadores relacionados à economia em geral. O Ministério do Meio Ambiente, bem como o próprio IBGE, que também produz informações acerca disso, pode trazer os indicadores de desenvolvimento sustentável. A Previdência, Ministério da Previdência Social, que vai citar, por exemplo, a questão de benefícios, pensões, aposentadorias, auxílios, acidentes de trabalho. Então, eu posso relacionar, por exemplo, ah, houve grande emissão de benefícios e auxílios de acidentes de trabalho. Então, eu posso criar uma estratégia junto com o Ministério do Trabalho para verificar por que isso está acontecendo. Se houve um aumento nesse indicador de acidente, quer dizer, houve mais acidente, é algo que precisa ser estudado. O Ministério da Saúde, que produz bastante dados sobre saúde, e esses dados estão disponíveis na página datasus.gov.br. E aí vai citar, por exemplo, estatísticas de saúde, mortalidade, morbidade, atendimento, vacinações. Quando fala de trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se eu quero mensurar, por exemplo, qual foi a taxa de desemprego no meu estado? O Ministério do Trabalho e o IBGE vão conter esses dados. Ah, houve uma melhora no desemprego, foi gerado novos empregos. Como que eu vou fazer isso? Consulta o Ministério do Trabalho. E com base nisso, você consegue mensurar a gestão de acordo com esses indicadores. E por isso que ali é importante ele ser comparável, porque eu posso comparar dados de um município com outro. Porque às vezes eu posso ter uma situação específica que afetou esse indicador naquela cidade. Mas quando você compara com outro, você consegue identificar, olha, foi uma situação isolada. Sobre transporte, o Ministério do Trabalho, que a gente pode ver, por exemplo, o Plano Nacional de Logística, a base de dados de georreferenciada, dados gerais. A gente consegue consultar no IBGE. E aí dá para citar diversas publicações, a gente vai falar um pouco mais à frente. A principal delas é o censo demográfico, que é realizado a cada 10 anos e está sendo realizado esse ano. Síntese de indicadores sociais, indicadores de desenvolvimento sustentável, etc. Outros dados gerais, o IPEA, que faz o retrato da desigualdade social no Brasil. O boletim de conjuntura econômica e social. Então, muito relacionado à área social. Em relação a estados e municípios, Andips e IBGE, que aí eu posso consultar estatísticas, tanto de nível estadual quanto municipal. Organismos internacionais, como o Banco Mundial, Cepal, Nações Unidas, OCDE, que vai trazer indicadores em níveis mundiais. E aí, quando a gente falou que os indicadores precisam ser comparados, até em níveis internacionais. Porque eu permito comparar com outros países. Por exemplo, na educação, a gente tem a nota de PISA, que permite comparar o desempenho de alunos, tanto do Brasil, quanto de demais países membros. No IBGE, por exemplo, se você acessar a página do IBGE, no site ibge.gov.br barra indicadores.html, você pode observar, por exemplo, indicadores como inflação, usando a métrica do IPCA ou INPC, o PIB, se houve aumento ou se teve uma subtração do PIB, se ele retraiu ou se ele aumentou, a questão do desemprego. Então, eu tenho, por exemplo, o primeiro trimestre de 2022, eu tinha uma taxa de desemprego de 11,1%. No sistema do IBGE, também é possível utilizar o SIDRA, que contém informações mais amplas e mais detalhadas. Eu posso verificar diversos indicadores relacionados a diversas áreas, bem como consultar a sua série histórica. E o IBGE também tem algumas publicações de interesse, por exemplo, síntese dos indicadores sociais, disponível nesse endereço, indicadores de desenvolvimento sustentáveis, sistema nacional de indicadores para cidades, indicadores básicos de saúde, indicadores de trabalho e emprego, indicadores educacionais, indicadores econômicos, regionais e sociais. Essas são as principais publicações lá do sistema estatístico nacional. Por exemplo, quando a temática é a questão do feminismo, das mulheres no Brasil, a diferença social, a diferença de tratamento de gênero entre homens e mulheres, eu tenho uma publicação retirada da página do IBGE que mostra essa questão dessa desigualdade, seja quanto o acesso à educação, seja a saúde, seja direitos humanos, seja da vida pública, por exemplo, no ano de 2020, apenas 16% dos vereadores eram do gênero feminino. E, dentre essas instituições, além do IBGE, é de interesse, por exemplo, citar a Fundação SEAD, que é uma publicação estadual, um órgão estadual de São Paulo, que traz dados no mesmo sentido do IBGE, mas refere-se especificamente à política pública do Estado de São Paulo. O IPARDS, que é o Instituto de Pesquisa do Paraná, o SEID da Bahia, a Fundação SID do Rio de Janeiro, a do Rio Grande do Sul, e, provavelmente, o seu Estado deve ter algum órgão que é responsável por essa publicação de dados estatísticos do município ou do Estado sejam dados, mesmo que, de certa forma, espaçadas dentro das secretarias, mas, provavelmente, você consegue achar algum observatório, algum repertório de dados que foi publicado e pode auxiliar já no início de um desenvolvimento de uma ação. Aqui, por exemplo, o Instituto Federal de Rondônia tem e publica esses dados de forma aberta à comunidade. Temos o painel de indicadores do IFRO que vocês podem consultar no seguinte endereço, painel.ifro.edu.br e que vai trazer todos os indicadores que apoiam a gestão do IFRO, seja relacionado ao ensino, à pesquisa e pós-graduação, sejam relacionados, por exemplo, à extensão. E aí, quando eu falo de IFRO e falo de ensino, alguns indicadores, por exemplo, número de unidades, total de polos criados, os cursos ofertados, a relação de o número total de matrícula, como esses dados estão organizados de forma por curso. E aí, eu posso, por exemplo, ter uma métrica. Uma métrica que eu quero aumentar o número de ofertas de vagas presenciais ou a distância é em cima desse indicador que eu vou consultar. Então, uma boa fonte de dados para quem está interessado na área de educação, principalmente dos institutos federais, pode ser o painel de indicadores do IFRO e isso você pode comparar com demais institutos. Aqui em Rondônia, a gente ainda tem a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é a CEPOG, que traz indicadores relacionados ao Estado. O endereço é observatório.cpog.ro.gov.br e ele traz, por exemplo, indicadores em relação qual que é a renda per capita, o PIB per capita do Estado. E esse, em 2019, correspondia a R$ 20.497,12. O produto interno do Estado, ao longo dos anos, a gente pode consultar que veio crescendo quase que numa linha reta. Isso a gente até poderia utilizar a aula 3 de estatística e estabelecer aí uma equação de regressão linear para poder fazer uma estimativa de qual seria o PIB nos anos seguintes. E o importante de você ter um indicador, por exemplo, como o PIB, que permite você comparar isso ao longo do tempo. Eu consigo dizer, por exemplo, que o Estado de Rondônia apresenta um crescimento constante acerca do PIB. Porque o indicador demonstra isso. E o indicador não perde a sua validade ao longo do tempo. Cita a questão das exportações, o quanto está sendo exportado ao longo do tempo, as importações. Então, são métricas e indicadores que auxiliam a gestão, no caso, a gestão estadual. Certo? Então, a aula de hoje foi mais para comentar quais são as principais fontes de dados e indicadores aplicados à gestão pública que você, quanto gestor, pode consultar ou pode ter como referência na hora de construir seus próprios indicadores. ficam as referências básicas e complementares, reforço o ambiente virtual de aprendizagem junto com a minha biblioteca, dispõe de outras fontes de consulta. Então, na dúvida, não hesite em consultar, bem como de entrar em contato com o seu tutor para tirar essas dúvidas. E, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus! Educação à distância mudando realidades.